Fala galera, eu sou o Vini e eu estou aqui jogando Cold Van, eu estou jogando aqui com a Lana e agora ela tem uma nova ajudante, esta baixinha aqui, a Mia, então vamos explorar este mortífero local, estamos no meio do deserto apocalíptico, cheio de criaturas demoníacas sedentas por sangue. Bom, vamos que vamos, vamos andando aqui com cuidado, eu já matei o chefão desta região e tudo, mas eu não explorei toda a região, então agora eu vou explorar com mais calma aqui com a Lana e com a Mia. Bom, vamos lá, vai ter um inimigo logo ali na frente, eu vou que vou, vou deixar ele sair, beleza, já saiu, agora eu vou pegar, caramba a Lana já detonou ele, a Lana detonou ele todinho. Bom, tem um inimigo ali que vai subir, eu vou já me preparar para pegar, vem garotão, sobe e já mata ele aqui, beleza, vamos que vamos, esta região é muito perigosa cara, lutar aqui ó, a beira do precipício é muito arriscado. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem lá em cima ó, vem garotão, vamos pro fogo. Beleza, não travei a mira, para ficar mais fácil esquivar, eu já, opa, mas que danadinho, por trás não, beleza, vou pegar aqui, camuflagem. Hum, não sei para que serve, mas eu peguei, beleza, vamos prosseguindo aqui, o que que tem aqui? Mais criaturas? Sim, mais criaturas demoníacas. Vai sair alguma, caramba, tem coisa ali? Tem, tem um, bem ali. Bem, bom, vamos prosseguindo aqui, vai cair um carinha ali ó, ah não, ele está de costas, tem aquele cara ali, vou eliminá-lo. Vamos Mia, vamos detonar esse garotão, opa, caramba, como é que você me, caramba, o cara é bom, meu irmão, girou o bastão. Ó, opa, por trás não, malandragem, por trás não, assim não se faz. Valeu Mia, caramba, o cara me tirou life pra caramba, olha, eu posso cair ali e explorar lá embaixo, mas não, vou dar uma explorada aqui. Caramba, caramba, hein, ô localzinho, mais assustador. Aqui, tem como eu cair? Não, não tem, tem aquele carinha ali, será que tem alguém aqui? Não. Hum, eu vou chamar a atenção dele, vem garotão, vamos dançar. Bata, agora sinta a ira da minha espada demoníaca, beleza. Beleza, já exterminei ele, não, não vou cair aqui. Mia, o que que foi, ó, você estava tirando no que? Opa, ó o bichão ali, ó o bichão ali, malandro. Dá um tiro, caramba, a Mia acabou com ele sozinha. Beleza, Mia, valeu, valeu mesmo, garotinha. Eu vou pegar agora esse demônio aqui, tome. Caramba, valeu de novo, Mia, ô menina danadinha, essa Mia, sempre ajudando aqui a Lana. Vou pegar aqui e pegar aqui. O que que tem aqui? Opa, olha lá, um carinha lá embaixo. Ah, eu não resisto. Só tem ele? Ah, é uma planta atiradora de fogo. Beleza. Vou cair aqui, já caí. Matando. Beleza. Vamos, Mia, vamos dar uma andada por aqui. Opa, tem um capetoso ali. Caramba. Beleza. Ponto pra gente. Ponto para as meninas superpoderosas. É a Mia é mó pequenininha e não tem muitas curvas. Olha aquele carinha ali. Vou chegar por trás. Porque por trás é mais gostoso. Vou lá, com cuidado, com cuidado. Isso, cara. Balança essa bundinha pra mim. Morreu. Opa. Olha o bicho vindo. Caramba. Como é que o cara com um tiro só, bicho? Caraca. Como é que pode, bicho? Porra, com um tiro só. Caramba, eu quase sucumbi. Que isso, mano. Ah lá, o bicho não morreu, não. Beleza, a vingança será minha, então. Caramba, ó. É pra não atirar numa menina não indefesa. Pô, cara. Eu até desanimei agora, cara. Foi todo o meu life. Que isso, malandro? Vai, pega aqui. Ah, quer saber, cara? Pô, não acertei. Ah, outro carita ali. Vamos lá. Sizerável. Que merda. Cara, eu vou explorar aquela região lá embaixo. É, eu vou explorar aquela região ali, lá embaixo. Mas antes, eu vou voltar pro começo do jogo. Ixi, tá, cara. Que porra, aquele bicho ali me detonou só com um golpe, malandro. O que é isso, malandro? Porra. Desanima, cara. Onde é que é o começo do jogo? É pra cá, né? É. Pô, cara. Um golpe só, o cara quase me elimina, malandro. Beleza. Beleza. Vamos lá, lá, lá. Curar aqui, ó. Curando tudo aí. Beleza. E vou subir de nível. Acho que já subo aqui. 51. Beleza. Subi aqui de nível. Legal, legal, legal. Vamos. Vamos que vamos. Bom, pelo menos eu subi de nível, né, malandro? Agora eu vou dar uma explorada. Opa! Quase que eu esqueço, cara. Os inimigos voltaram todos na vida. Beleza. Pô, e esse cara ainda me tirou dano, cara. Puts. Puts. Que merda. Pegar esse carinha aqui, que ele é bem fácil. Legal os pontinhos aí, malandro. Sobe aí, malandro. O nome disso se chama crocodilagem. Caramba. O bicho não morreu. Ah, morreu agora. Vamos lá, malandro. Tem mais um ali? Tem alguém aqui? Não, não vou pegar esse cara, não. Pode ficar aí em cima, malandro. Beleza. Onde é que eu tenho que cair? É aqui. Caramba, é arriscado, hein? Ah, que se dane. Vamos. Opa! Cai. Caraca, por trás não, malandro. Por trás não, malandro. Ah, isso. Assim que eu gosto. Olha só, cara. Um presente pra gente. Vou pegar aqui. Que beleza. Valeu a pena, hein? Vamos, Bia. Vamos prosseguir nesta mortífera missão. Caramba, hein, cara. Lutar aqui é uma roubada. Caramba, olha só a queda. Essa queda daqui é mortal, hein? Beleza. Vamos prosseguindo que eu não explorei aqui embaixo. Com cuidado. Opa, tem uma escadinha ali. Tem alguma coisa aqui? Não. Beleza, vamos, Mia. Vamos subir. Cuidado que alguém deve estar esperando pela gente. Alguém bem macabro. Alguém bem sinistro. Vamos prosseguindo aqui. Oh, caraca. Valeu, Mia. Você e sua pistola do poder. Vamos dançar aí, capetoso. Dois capetosos. Vocês saíram de onde? Diretamente do inferno infernal. Caraca. Beleza. Caramba, hein? Vou pegar isso aqui. Bom, pelo menos esta aventura está sendo lucrativa. Beleza, beleza. Vou pegar isso aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui. Aparentemente aqui está tudo tranquilo. Opa, tem um carinha lá em cima. Guardando alguma coisa. O que ele está guardando, não sei. Hum, olha, isso aqui é importante. Beleza, é um vestígio de sangue. Vamos cair aqui. Tem alguém aqui embaixo? Tem. Ah, já sei até onde a gente está. Sim. Vamos lá, vou cair. Beleza. Hum, não, não vamos pra lá. Vamos pra cá. Prepare-se, criatura, para encontrar o seu criador. Opa, saíram dois. Caramba, hein? Por que vocês não vão atrás da minha, hein? Ah, já sei. Porque eu sou mais chiquicora. Ah, meu Deus. Seus sapadinhos. Pegar aqui. Pegar aqui. Beleza. Beleza. O que que tem aqui? Ah, inimigos. Caraca. Tinha um escondido bem ali. Isso é Marapuca, né, cara? Marapuca para tchucas. Vamos, garotão. Ah, ele está armado. Pô, você podia ter disparado aí a sua pistola. Caramba. E disparou. Tirou bastante dano. Cara, eu vou dar uma curada aqui. Legal. E vamos adentrando aqui. Ah, já até sei onde a gente está. Você quer cuidar dele, Mia? Deixa ele pra lá, né? Não, vamos deixar ele vindo. Valeu, Mia. Valeu, garotinha. Minha garotinha. Quer saber? Garra do poré. Beleza. Vamos. Vamos prosseguir por aqui. Hum, não. Não era por aqui. Acho que era por aqui. É. Vamos adentrar um pouquinho. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, lá pra cima. Pra ver se não tem ninguém pra cair. Beleza, não tem ninguém. Tem aquele carinha ali. Você quer chamar a atenção dele? Vamos. Aqui não tem ninguém, né? Pra fazer uma arapuca pra gente. Beleza, vou pegar esse garotão aqui. E você pega esse vermelhão grandão mais perigoso. Cuidado, caramba, a parede. Ah, criatura demoníaca. Sinta a ira da minha espada. Beleza. Opa. Caramba. Pô. Você tá bastante ferida, hein, Alana. Droga. Olha lá o bichão. Olha o bichão. Cuidado. Ah, vou pegar você, malandro. Ah, não. Pô, você é rápido, hein. Você é um pistoleiro, malandro. Beleza. Pô, a Alana tá bastante ferida, malandro. Vou aqui, pegar isso aqui. Vou dar uma curada nela e acabou a cura. Tô vontade de voltar pra aquela árvore e curar tudo, hein. Bom, aqui vai ter um carinha ali, ó. Mia, você cuida dele. Que eu tô... Que a Alana tá ferida aqui. Beleza, véi. Vem, garoto demoníaco. Vem. Pô, Mia, tira nele, né, Mia. Pô. O Yakumo já teria matado ele. Beleza. Acabamos com ele. Pô, ia ser legal se tivesse uma arvorezinha aqui, cara. Vai. Você não quebra, não. Não tem nada aqui, não? Não. Ah, deixa essas coisas aí. Vamos adentrando nesse sinistro local. O que que tem aqui? Olhando pra cima. Não tem nada. Bom, vamos que... Aqui deve ter. Ah, sabia. Cuidado. Vai, Mia, tira nele. Vamos, Mia. Acaba com ele. Pô, Mia, você tá me decepcionando, hein. Você tem que ajudar mais. Você é um ajudante. O que que tem aqui? Ah, tem uma escada. Pra onde essa escada vai? Vamos saber agora. Ah, quem dera que tivesse uma planteia aqui, hein. Não, mas não tem, não. Não tenho tanta sorte. O que que tem aqui? Ah, opa. Presente de Natal. Vamos, Mia. Acaba com esse bichão aí. Vai, acabam. Oh, Mia. Boa, Mia. Acaba com ele. Caramba, hein. Vai, Mia. Acaba com ele que eu vou ficar fugindo dele. Vamos, atira nele. Eu não vou me arriscar, não, gente. Beleza. Beleza. Peguei aqui. Nossa. Que legal, cara. Presente. Hum, que isso. Asas do Corvo. Agora eu fiquei curioso. Vou botar isso aqui. Hum, olha. Um vestidão. Só que ela não, não, não acrescenta em nada. Vou pegar aqui meu antigo uniforme. Vou botar ele. Legal, legal, legal. Nossa. Que que é isso aqui, cara? Pega isso aqui. Nossa, até que foi bom, né? Lucrativo. Quase me custou a vida, mas... Foi legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Que que é isso? Sangre negra concentrado. Vacina. Ai, ai, eu não tenho nenhum regenerador. Que merda. Caramba, hein? E isso aqui? Pra que serve? Bom, vamos lá. Cara, eu acho que eu vou voltar pro começo. Sim, eu vou voltar para o começo. Ou será que eu continuo adentrando? Não, ela tá muito ferida. É, eu vim por aqui. Ai, ai. Se tivesse ao menos uma planta aqui. Mas não tem. Bom, eu vou voltar lá pro início do jogo. Eu tô com bastante pontos. Vou voltar. A exploração foi boa. Vou continuar explorando. O caminho, como vocês podem ver, está limpo, né? Eu eliminei todo mundo. Vou voltar aqui para o começo. Como eu já disse, eu já terminei essa fase. Eu só estou explorando e pegando os recursos que eu deixei passar. Aqui estamos voltando para o início. Aqui o início da fase. Tudo tranquilo, né? Eu não vou perder esses pontos aqui, cara. Eu acho que dá para subir de nível. E aí, malandro. Tu podia vir com a gente, dar uma força, né? Vou aqui. Vamos lá. Subir de nível. 52, viu? Não tinha por que eu arriscar a minha vida. Já que eu poderia subir de nível. Eu vou usar aqui o teleporte. E vou para esta parte aqui. Vou explorar aqui a partir desta parte. Que também fica aqui nesta região. Beleza. Explorando aqui o local. Bem para cá. Acho que é o... O que tem para cá? Não sei. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos subir aqui a escada. O que tem aqui? Ah. Já sei. Olha lá. Já tem um garotão ali querendo funkar. Querendo fazer um barifá. Beleza. Acabamos com ele. E agora tem um carinha ali. Já pulou lá para baixo. Opa. Não. Tomei dano? Não tomei. Beleza. Vou subir aqui. Alguém caiu aí para pegar a nossa heroína. Tem um, dois, três. Três ali. Aqui tem alguém? Não, não tem. Caramba, hein, cara. Puts. Está perigoso ali, cara. Um, dois, três. Ai, ai. Ah, que se dane. Oh, caramba. Tinha quatro. Caraca. Falei. Opa. Cinco. Pô, a espadinha dela é muito curtinha. Beleza. Sinta o meu. Bones. Legal. Caramba, hein. O funk comeu aqui. Legal. Caramba, hein. Saiu bem ferida. Vou curar aqui. Não, aqui não cura. Ah, é aqui. Caramba, não curou quase nada. Pô, esse jogo também é muito safadinho, né, malandro? Vou para cá. O que será que tem aqui, malandro? Tem um carinha ali. Tem alguém lá em cima para cair? Não, não tem ninguém lá em cima para cair. Vou pegar ele gostoso. Vou pegar ele por trás. Beleza. Quanto sangue. Tem um carinha ali, ó. Sabia. Eu vou chamar a atenção dele. Beleza. Caramba, cuidado. Caramba, parei de falta aqui. Me atrapalhou e eu tomei dano. Que merda. Caramba, onde é que a gente está? A gente explorou aqui. Ah, uma plantinha. Caramba, uma plantinha. Tem aquele carinha ali. Eu vou chamar a atenção dele. Vem, garoto. Vem. Vem dançar. Peguei ele. Peguei ele, Mia. Peguei ele, Mia. Pegou. Não vou me arriscar tanto aqui. Onde é que a gente está, cara? Ah, já sei. A gente já caiu aqui. Beleza. Já sei aonde a gente está. Era isso que eu queria saber. Eu vou por aqui. Por aqui. E vou para aquela região onde tinha aquele monte daqueles bichos demoníacos. Bem aqui. Bom, para cá já é o chefão. Já estamos perto do chefão que eu já eliminei. Bom, mas o vídeo já está muito grande. Bom, eu vou parar aqui e continuarei no outro vídeo. Bom, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no popô. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.